Chama a polícia, já. Ah, não, cara, eu não chamei, não. Que eu acho que, assim, agora tudo que tem a ver com o Karol, pra mim, sério, é passado, sabe? Eu acho que agora eu quero pra frente, quero experiências novas, negócio... Você é um otário, cara. Você é um otário. Que boia, você acha o quê? Que vai curtir a vida do olhado? Vai aproveitar a vida do solteiro, brother? Tu é velho pra ficar indo em festa de tia... Que velho, bicho? Que velho, eu tô com 27. 27 é o meu 43, tu é um dinossauro. Não sou dinossauro. Tu é um dinossauro, eu esqueci. O pior é a pior. Não é nem aquele dinossauro reto, tu é aquele dinossauro gordinho herbívoro que não alcança árvore em cima, que ninguém gosta. Tão fudido. Quem é que vai se interessar por você? Tu é feito, tu é pobre. Também não sou pobre. Pobre. Não, eu não sou pobre. Não, eu não sou pobre, eu sou classe média, média. Que tipo de interesse alguém pode ter numa pessoa sem futuro como você, Ophelipe? Você não tem um estágio, você não tem um emprego, você nunca trabalhou sólida. Quem que vai te dar mole nessa vida? Quem aqui vai dar mole pra você? Então, é isso que eu queria até te perguntar. Será que não teria, assim, uma amiga sua, solteira aí pra apresentar, não? Ô, Filipe, eu não sou nenhuma pessoa, eu sou um casal. E casal, só conhece casal, só sai casal, só vive casal. A única mulher solteira que eu conheço hoje é minha mãe. Se você quiser comer, eu até passo o endereço, mas não recomendo. Tô o que, moto? Assim, foi briga de rua. Não, foi em casa mesmo. Você tá terminando comigo? A tua mulher te bateu. Ai! Ela me espancou. Ah! Ai! Tanto que tem a ver com o Karol, pra mim, sério, é passado. Você acha o quê? Que vai curtir a vida do olhado? Vai aproveitar a vida do solteiro, bro? A vida do solteiro é insuportável, moleque. É o primeiro dia da minha vida nova. Ele é o seu melhor amigo e daí que ele é um pouco esquisito. Paulinho, você é verde ainda? Aham, eu tô me guardando pra garota perfeita, só isso. Que tal? Hoje a noite é nossa, Filipão! O segredo é controlar as expectativas, tá? Você não precisa comer ninguém hoje. Uhuuu! Tudo bem? Felipe! Você até quer um cara legal, mas você sabe que você é o pior partido do mundo, né? Hoje eu tenho um monte de coisa pra resolver. Meio que me casa nesse fim de semana, né? Não acho que você tá nova demais pra casar, não? Desculpa te avisar, mas a gente já não é mais tão novo assim. Aaaaah! Mas e se dá tudo errado no final? Com licença, será que o senhor pode parar de comer o pão de queijo? Porque pão de queijo me lembra minha mãe e eu não quero pensar nela nesse momento. Tá bom. Quer dormir de coxinha? Fica calmo, eu já tenho tudo planejado. Vai ser épico! A única comédia que conhece hoje é minha mãe. Se você quiser comer, eu até passo o endereço, mas não recomendo. Fica calmo, vamos lá. Fica calmo. É HAPPENED ONE NIGHT, 1934. É HAPPENED ONE NIGHT, 1934. You Can't Take It With You, 1938. A musical comedy Going My Way, 1944. A musical comedy Going My Way, 1944. A Tom Jones, 1963. A The Sting, 1973. A Anne Hall, 1977. There are other borderline or hybrid comedies that have won the award, including The Apartment , Terms of Endurement , Driving Miss Daisy , Forrest Gump , Shakespeare in Love , and two dark comedies American Beauty and Birdman . What's your favorite comedy movie? Let me know in the comments below and remember to subscribe to our channel for the all best comedy movie releases.